Eu vim a Brasília e pedi para me trazer aqui no Senado, que eu sempre achei muito bonito, queria conhecer. Um lugar muito bonito, ainda mais para mim especial, justamente por causa do Oscar Nehemiah, estudante de arquitetura, acho que tem que vir em Brasília mesmo para conhecer. Interessante, principalmente a parte do teto, foi uma coisa impressionante, que eu nunca tinha visto, veio tanto na TV, mas aqui eu não tinha visto. E a complexidade, a dimensão de tudo isso aqui, a organização. O atendimento, a recepção, com relação a tudo coordenado, você ir para os locais indicados, com visita guiada também, que nós passamos também. Então, assim, muito interessante, acho que é uma maneira de conhecer o nosso país. É onde tudo acontece, eu acho que a gente precisa conhecer que sim. Era um lugar que eu tinha muita vontade de ver. Os plenários, né, eu acho que é o que mais interessante, que é o que mexe mais com a nossa vida, né, que é onde decidem a nossa vida, né. Todo mundo tem que conhecer o patrimônio do seu país, é importante. Todo brasileiro deveria conhecer para ter a consciência, principalmente, do voto. Eu sou do Rio de Janeiro. Teresina, Piauí. Estou nascida aqui, mas moro em Minas. Recife, Pernambuco. Estou de João Pessoa, Paraíba. Eu sou maranhense, mas já moro aqui há 20 anos e meus familiares vieram visitar e eu aproveitei para vir conhecer. Sim.